Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Dragon Ball FighterZ E vamos continuar a nossa série de finais dramática aqui Dessa vez vamos aqui com o Trents, rapaziada, versus, céu não, versus o Frieza Versus o Frieza aqui, campo rochoso, meio dia, rapaziada, vamos tentar fazer aqui o final dramático do Trents versus o nosso queridinho Frieza Bastante like, bastante comentário, se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos Compartilha o vídeo para dar aquela força e vamos aqui, velho Fique sabendo que só preciso de um segundo para destruir você Faz tempo que eu quero te conhecer Vamos lá Vamos tentar fazer o final dramático do Trents aqui E aquele que ele... eita Calma aí, Frieza, o ignorante Errei Calma aí, ai, 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 ai Mano, que ignorante Calma aí, eu vou perder pro Frieza Não vou nada Eu vou perder pro Frieza, rapaz, tá me tirando? Ai, eu vou perder pro Frieza Ai, eu vou perder pro Frieza Não vou perder pro Frieza, não Vou perder pro Frieza Já começamos como? Daquele jeito, tomando um couro pro Frieza Vamos pra revanche aqui, que a gente perdeu pro Frieza, velho Deu ruim, deu ruim pra nós, muito ruim E a sequência de... Mas ele não Boa Boa, 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 boa Ai, 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 não, 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 não Olha o suco, suca isso dele, velho Ai, vamos tentar derrotar... ai, ai, ai Calma Não, velho, perdi no Inspecial Um de vida Boa Boa Final dramático Frieza Boa Esse é o final dramático do Tranks vs o Frieza, velho Que da hora, mano E agora vamos tentar fazer o... a entrada dramática e o final dramático do Gohan, velho Versus o céu, mano, é específico Tem que ser Gohan vs o céu Na arena do... na arena do céu, rapaziada É uma entrada especial Que só acontece com... com esses dois Vamos lá Essa é a entrada especial dos dois, rapaziada É bem específico Essa entrada só acontece... Gohan vs o céu, aí na arena do céu E pra gente fazer o final dramático, a gente tem que explodir a arena do céu, velho Se a gente não conseguir explodir a arena do céu, sem chance, velho A gente não vai conseguir fazer esse final dramático E eu tô pensando aqui uma forma da gente fazer isso Explodir a arena do céu Aí, tá Já começamos o combo Eu vou tentar explodir a arena do céu com o Tramehameha aqui, velho É difícil, mano É muito específico essa daqui, velho Aí, vamos tentar explodir com o Super Kamehameha Não explodiu a arena, velho Perdi, pro céu Caramba, mano Como que a gente vai explodir essa arena, rapaziada Beleza, rapaziada Vamos tentar fazer aqui o final dramático do Gohan vs o céu, velho Vou dar boi pra ele não, mano Vou pra cima Se der boi pra esse céu aqui que tá na roça, mano Aê Final dramático do Gohan vs o céu Muito da hora, né, velho Muito da hora, né, velho? Mano, esse final dramático é muito legal, velho Final dramático Que da hora, velho Boa Agora vamos tentar fazer mais um final dramático Agora é o do Goku vs o Goku vs o Majin Buu, velho Esse aqui é bem específico também É no planeta Kaioshin, velho Isso, no mundo dos Kaioshins Vamos lá Vamos tentar fazer o final dramático do Goku É bem legal o final dramático dele também, velho Gosto bastante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos à luta Acordou Que da hora, né, velho Ai, Kamae, Kamae, Majin Buu Ô, louco, velho Ele vai especiar Ô, louco, de novo, mano Mano, esse Majin Buu é muito apelão, velho Mano, vocês não sabem o quanto apelão esse Majin Buu é, velho Eu vou dar boi pra ele não, mano Eu vou pra cima dele, eu vou dar boi não, mano Boa Aê, final dramático Conseguimos Muito legal esse final dramático, velho Segurou nossa Jink Dama, mano Que da hora, velho Boa Vamos tentar fazer mais um final dramático aqui Deixa eu lembrar de quem agora Beleza, vamos Beleza, vamos tentar fazer mais um aqui Vamos tentar o do Goku normal Versus o Vegeta normal É, campo rochoso, meio-dia, velho É bem específico Tem que ser no campo rochoso, meio-dia O final dramático deles É bem legal É o clássico, né O final dramático clássico entre eles Bem legal E vamos lá Vamos tentar fazer aqui, velho Bastante like, bastante comentário Clica no sininho aí, rapaziada Recebendo a informação de vídeos novos Compartilha o vídeo E comenta bastante aí Que ajuda pra caramba, velho Vamos aí Boa Vamos pra cima Vou dar boi pra ele não Ele não vai dar boi pra mim, né Na verdade Boa Ai, caramba, velho Colou Calma aí E derrota ele Aê Derrota ele com esse chute Esse é o final dramático dos dois, rapaziada Que da hora, mano Caiu quem vezes quatro Que da hora, mano Olha isso, velho Depois eu vou fazer um copilado só de finais dramáticos, beleza Eu vou fazer um vídeo só com os finais dramáticos em luta Beleza E vamos fazer mais um aqui, rapaziada A gente tem mais um final dramático Esse final dramático aqui é o Goku normal É o Goku normal? Se não me engano é o Goku normal versus o Frieza, rapaziada Esse aqui é em Namekuzem Cadê Namekuzem? Aqui, ó Namekuzem normal Sem ser Namekuzem destruída E vamos tentar fazer aqui, velho Esse sinal dramático dos dois aqui, mano Muito louco, muito louco, muito louco Vamos lá Muito da hora, né, velho Ai, ai, calma aí, Frieza Boa Boa, deu um calo Não vou dar foi pra ele, não, velho Ai, 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 errei Acertei Calma, calma Agora Boa Final dramático dele Jinkidama Impossível Boa Boa Show de bola Mais um O Goku só o pó da rabiola Beleza E vamos tentar fazer mais um final dramático agora, velho Vamos tentar fazer mais um, o último agora Dessa aqui vamos de Vegito Versus Zamasu É no West City destruída, exatamente West City destruída Vamos lá, vamos lá West City destruída Esse final dramático dos dois é muito top, velho Muito top mesmo, mano E aí E aí Ah Você não quer queira a gente? A gente sempre faz o nome de Deus. Por que? Por que Deus é grande? Por que Deus é magnífico? Vou dar muita chance pra ele aqui não, porque se a gente der espaço pra ele, velho, a gente acaba rodando. Boa, mais um chute desse. Aê, final dramático. Não pode ser um deus perder para um mortal, não pode, não é possível. Eu sou um deus, eu sou a representação, eu sou o mundo. É muito mal, e lá vem o Vendito, e... Toma. Kamehameha final. Boa, velho, é muito da hora o final dramático dele. E vamos fazer o último agora, rapaziada, pra encerrar o vídeo. Vamos fazer o último, vamos deixar o último, vai ser um clássico. Yancho vs Nappa, velho. O clássico, Campo Rochoso, meio-dia, rapaziada. Yancho vs Nappa, Campo Rochoso, meio-dia. Esse é um clássico, esse aqui é um verdadeiro clássico. Se vocês souberem como fazer o do Jiren, deixa aí nos comentários. Se vocês souberem como fazer o do Bills, deixa aí nos comentários também, velho. Com o do Bills vs o Goku Black, eu não consegui fazer, velho. É bem clássico, mano. Vamos lá. Na verdade, era pra me ter pego ao contrário. Era pra me ter pego o Nappa vs o Yancho, velho. Mas beleza. Eles também tem um final dramático ao com o Yancho. Esse é o final dramático do Yancho vs o Nappa. Ai meu Deus. Olha lá, agora vamos fazer o inverso. Esse sim, agora vai ser o último de hoje, rapaziada. Vamos fazer agora o clássico. O clássico é o contrário. A gente jogando com o Nappa vs o Yancho, velho. Agora vamos fazer o clássico. Nappa vs o Yancho. Campo Rochoso, meio-dia. Tem que ser no Campo Rochoso, meio-dia, rapaziada. Vamo lá, vamo lá. Boa. Naka boy ainda não, Yancho. Vou dar boy pra você não, meu amigo. Mais um soco desse. Calma. Ah, velho. Especial, Nini, mano. Preciso acertar um soco. Aê, acertei. Esse é o final dramático clássico, né, velho? Aê. O Yancho é morrido. Ai, o Yancho é morto. Nessa posição é muito legal, velho. Nappa. Beleza, rapaziada. Então vou encerrando por aqui. Isso é o que eu queria trazer pra você. O final dramático. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fala é nóis. Fui.